Música Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Dona Camila, essa coisa gostosa da mamãe, né? Tô aqui com ela e com essa princesa linda que é a Mel, gente Tô aqui com a Mel também, né? Pra dar uns recadinhos pra vocês, tá bom? Bom, eu quero falar um pouco do meu trabalho, né? Como artesã Falar do meu trabalho em crochê, tá bom? Bom, nas fotos a seguir, eu vou tá mostrando um pouco dos jogos de banheiro que eu faço Tapetes de sala, tapete pra quarto, né? Faz tempo que eu não gravo nada sobre os meus tapetes, as minhas peças de artesanato que eu faço Então, vou tá gravando pra vocês, vou tá mostrando nas fotos a seguir, né? Um pouco do meu trabalho, tá bom? Um caminho de mesa, pano de prato que eu faço também pintado com bicos em crochê Panos trabalhados em crochê, kits de cozinha, tá bom? Dessa vez não são peças pras bebês que eu vou mostrar, não Mas eu não podia deixar, gente, de vir com essas duas princesas aqui, né? Dar oi aqui no canal e mostrar pra vocês um pouco mais do meu trabalho com elas, né? Faz tempo que a Melissa não aparece aqui um pouquinho E a Camila tem sempre aparecido, né? Inclusive, o último vídeo foi com ela, né? Então, eu quero falar pra vocês também que eu tenho mais uma novidade Mas eu vou tá contando no próximo vídeo, né? Se você já é inscrito, já dá o like, tá bom? E você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo aqui no canal Meu canal, nosso canal, o canal dos bebês, né? E deixa o like também e já se inscreve, tá bom? Tem um pouco de tudo aqui, artesanato, bebês reborn, vlog, passeio, tag Tem de tudo um pouco E eu quero falar também que estamos chegando a 2K e 200, né? Aliás, 2K e meio, logo, logo E eu pretendo tá fazendo sorteio aqui no canal pra vocês, tá bom? Gente, eu quero falar também que tem novidade no Instagram, tá bom? Tô fazendo postagens diariamente, tem vídeos diariamente lá no Stories E eu quero que vocês passem lá pra conhecer e saber um pouco mais do que tá rolando E que também vai vir aqui pro canal, tá bom? O meu Instagram é Célia Fussi Underline Oficial, segue lá, tá bom? E visita a fanpage das bebês, que é arroba Célia Fussi Reborn Vocês vão gostar Então, vamos ao vídeo e até daqui a pouquinho Tchau, tchau! 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 Tchau 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 Então foi esse vídeo né Mas lembrando que eu aceito encomendas De todas as peças que eu mostrei pra vocês Tá bom E vou estar fazendo um vídeo também Ensinando como eu faço esses laços de Cabelo pra bebê né Faixas com crochê com fita de cetim E tudo mais Espero que vocês tenham gostado Tá bom Deixa o like e se inscreve no canal E aqui tá minha princesa Eu ia mostrar a Melissa mas daqui a pouco eu mostro Essa aqui é minha princesa camela gostosa É demais aqui ó De calça e pontufinha Gente olha o que tem no popozinho dela que lindo Olha que bonitinho Olha Coraçãozinho da mamãe Olha que coisa mais linda Né E a Melissinha aqui Opa Brincamel Gostosa como sempre delícia aqui ó Cheirosinha Olha que coisa mais linda gente Inclusive esse laço foi eu que fiz tá Esse dela foi eu que fiz ó Tê a degutose com o pezinho de fora Tá bom E eu quero Quero fazer uma pergunta Deixar uma pergunta no ar Será que esse ano ainda tem mais bebês aqui no canal? Ou mais um bebê? Ou mais uma bebê? Não sei Fica ligado Acompanha a gente Que você vai ter muita novidade aqui no canal Tá bom? Um super beijo meu Da Mel E da Camilinha pra vocês Tchau Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Vamos dar tchau gente? Vamos as duas juntas Vamos lá Vamos lá Tchau Tchau gente Tchau, gente.